Muito bom dia a todos. Hoje, já não é a primeira vez que iniciamos de uma forma diferente, porque temos aqui connosco o Secretário de Estado da Proteção Civil, o Engenheiro Arturo Neves, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, uma pessoa que tem uma carreira sempre a subir, conheci-o em Presidente de Junta de Freguesia de Alvarenga, desse paraíso a carne-arroqueza, de bem-comer, depois foi Presidente de Câmara de Aroca, três mandatos, fez os três mandatos permitidos pela lei, e atualmente ao Secretário de Estado da Proteção Civil. O Presidente de Câmara foi um grande amigo de São Pedro do Sul, ajudou, apoiou muito na conclusão daquela via da serra, que nos permitiu hoje fazer, que eu fiz ontem e que aconselho vivemente, embora este ano está um bocado feia por causa dos incêndios, há dois anos, ali ardeu há dois anos, foi o fogo há dois anos, de 2016. Mas há uma estrada muito bonita, que para não irem sempre pela A25 a correr para o Porto, vão por ali uma vez ou outra para que vale a pena, apesar daquela parte final da Aroca até a autostrada, aquilo é, ainda tem ali umas quantas curvas, que também não percebo com tantas autostradas, não terem feito ali um... está lá uma inacabada, não é? Está lá um bocado... Para o litoral, não é? Falta concluir, não é? Falta concluir ali uma estrada. Foi um grande amigo de São Pedro do Sul, como eu dizia, e como Secretário de Estado também vai ser. Hoje está cá, numa grande jornada de trabalho com os bombeiros, São Pedro do Sul e Santa Cruz da Trapa, Há aqui coisas para fazer, há aqui o agrupamento para concluir, já houve avanços grandes, mas tem que se fazer um quartel. Há aqui muita coisa para fazer e, portanto, o seu desempenho, nós temos muitas expectativas, relativamente aqui a São Pedro do Sul. Portanto, era recebê-lo assim de uma forma muito simples aqui na Assembleia Municipal, vou-lhe pedir para escrever aqui, assinar o livro de honra do município. Muito bem. Obrigado. 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 Eu prefiro que o jornal da Trabalha é só que eu te sou. Para não fazer nenhum discurso. Eu queria, sobretudo, dirigir-me de modo muito informal a todas e a todos, em particular aqui ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e ao Sr. Vice-Presidente e aos seus vereadores, enfim, todos os autarcas que aqui representam o Conselho de São Pedro do Sul e os seus cidadãos. Eu queria, sobretudo, dizer-vos que gostaria muito de estar aqui na presença do Sr. Presidente da Câmara, que me convidou para cá estar, numa jornada de trabalho. Mas circunstâncias que o levaram a uma operação. Mas já falei com ele de manhã, na vinda para cá. E está impecável, não é? Vai-se... Mais um dia ou dois já estará aí, seguramente. Mas eu queria falar-vos de modo muito informal, porque me sinto em casa, sinto-me aqui ao lado, com tanta jornada de trabalho, com o ex-Presidente também, o António Carlos. Foram muitos anos de vida conjunta, ativa, em prol das nossas comunidades. E eu, ao olhar para esta sala, sinto-me já na sala que vou presidir logo à tarde, às duas e meia, porque sou o Presidente da Assembleia Municipal de Aroca. E por isso conheço bem estes ambientes. Aliás, em salas como esta, em ambientes de vida local, de vida autárquica, em que me sinto verdadeiramente na ação pública, na atividade pública, embora naturalmente com muita honra e muito orgulho estou no Governo do país e, portanto, obviamente que cada local tem a sua particularidade, ambas de representação cheia de satisfação, naturalmente, mas ao vir aqui a São Pedro do Sul, sinto-me, evidentemente, exatamente como se sente-me em Aroca. Os espaços são comuns, são idênticos, a vida das pessoas é idêntica, os problemas são seguramente idênticos, enfim, é sempre bom, é uma manhã fantástica, seguramente, esta que vou vir aqui. Por isso, olhem, bom a jornada de trabalho, perante todos, para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que a disputa política que se dê, que já tem aqui um bocadinho o Presidente, ao Vice-Presidente da Assembleia, para o bom sentido, meus caros, obrigado, obrigado. Vamos então dar início à Assembleia, eu pedi aos seus secretários para virem à mesa, graças a Figueiredo. Obrigado, obrigado. Tereza, Tereza. O secretário de Estado já me tirou a primeira informação que eu vos queria dar, o Sr. Presidente de Câmara hoje não está connosco, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica ontem, correu bem, já tivemos notícias de hoje, as coisas estão a correr bem, portanto, será representado, estará o Sr. Vice-Presidente a liderar o Executivo. A outra informação, o Deputado António Carlos Figueiredo pediu a suspensão do mandato a partir da próxima Assembleia, a partir do dia 30 de Abril até ao final do ano, por motivos profissionais, que se prendem com deslocações fora do município, penso que até Lisboa, não é? Aqui não diz, mas pronto, falou-me que é Lisboa, e portanto, normalmente isto não é votado, portanto, é dar conhecimento à Assembleia de que vamos deixar de contar com o Deputado António Carlos Figueiredo, que será evidentemente substituído por pessoas da sua bancada, por uma pessoa da sua bancada, e portanto vai-se suspender até ao final do ano. Espero que depois para o ano volte, está bem? Fica combinado. Vamos então dar início, agora, daquela alteração regimental que fizemos, começa com o período de intervenção do público. Ah, só um bocadinho atrás, a Assembleia hoje é aqui, não estava a aparecer, estava marcada, estava apontada para Serrazes, onde iremos, Sr. Presidente, onde iremos lá brevemente. Não fomos lá hoje por dificuldade de autocarro, não ia autocarro, não sei se é o autocarro propriamente, ou ser motorista, mas portanto, por razões dessa natureza, não fomos e fazemos hoje aquilo. Portanto, não há público, há ali uma pessoa, não sei se quer intervir, portanto, vamos então passar ao período de antes da ordem do dia. Começamos com a aprovação da ata do dia 15 de fevereiro, alguma questão que foi distribuída? Está muito bem feita, como é costume, ah, quero levantar a questão, faça o favor. Sra. Deputada, como é que chama? Lina. Hã? Lina. Lina. Desculpe lá que eu não sei o seu nome de cor. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Vereadores e caros deputados. A minha intervenção era apenas uma pequena, então, correção à ata, porque de facto toda a ata é escrita no discurso indireto e salvo pequenas intervenções muito específicas ou quando há referência a documentos. mas na Folha 48, por acaso foi uma intervenção do Sr. Presidente da Câmara, ela é introduzida diretamente, sem aspas, e o parágrafo quase todo, mas pelo menos de toda a intervenção do Sr. Presidente, não tem mais nenhuma pontuação, a não ser duas ou três vírgulas, se pudessem para a próxima terem atenção. Era só por agora. Obrigada. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém quer dizer alguma coisa relativamente à ata? Treze. Pode-se futuramente... Não estava cá, mas teve alguém a representar, sim, Sr. Vamos então pôr à votação à ata, com esta ressalva que, portanto, a Tereza tentará, e aqui a Graça, que normalmente faz uma grande leitura inicial, na base da ata feita pela Tereza Almeida. Vamos então... Também não voto, pronto. É melhor contar as abstenções. Então é, pronto. Então quem... Alguém se opõe, primeiro que tudo? Não. Então quantas abstenções vai haver? Cinco abstenções. E todas pelo mesmo motivo. E todas pelo mesmo motivo, não é? Não, mas há uma particularidade, é que São Félix teve representado a Junta da Fereguesia. Sim, mas foi eu. Foi o... Ah, mas foi o secretário, certo? O secretário, não foi ele, não foi. Não foi, certo. Ok. Não foi. Portanto, os outros... Tudo vota a favor, então, não é? Os restantes... Pronto, votam a favor. Portanto, aprovada com essas abstenções. O expediente, agora tem aqui um ponto de 2, 2, leitura resumida do expediente e prestação de informações aos crescimentos. Não sei se alguém quer. Tem muita, muita comunicação e muitos ofícios relativamente à Associação Nacional das Assembleias Municipais, não sei se repararam. Porque houve uma reunião em Lisboa, dia 3 de março, e vai haver agora o primeiro congresso no dia 19 de maio. A cota já está a pagar? Para poder... Para eu poder ir... Não sei. Eu pedi à Câmara para pagar a cota, atenção a isso. Estou inscrito, ou... Estou inscrito, portanto, em princípio, essa... Vem isso também ou três, se a cota está paga, a cota é barata. E, portanto, vai haver o primeiro congresso em Mafra. Mafra, candidatou-se à organização do primeiro congresso e, portanto, vai ser em Mafra dia 19 de maio. Não sei se querem alguma coisa sobre o expediente. E, portanto, está aberto agora para outros assuntos, antes de hoje em dia. Quem se inscreve? Aqui, assim. Desculpe, é lá nos seus braços. Há, é verdade. O custódio Rocha também não está presente hoje, porque ontem foi assim o irmão no hospital de Viseu. Portanto, só ontem à noite é que nos comunicou e, portanto, não vem, não foi substituído. Portanto, vamos então. Esté, quero ter a palavra, Sr. Deputado Esté. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, bom dia. As minhas primeiras palavras são de cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara, tendo em conta que foi submetido a uma intervenção cirúrgica e desejando, em nome do grupo do PSD, um rápido e bom estabelecimento. Eu vou ser muito sintética, porque tenho três pontos que gostaria de abordar nesta minha intervenção, o primeiro dos quais é uma questão meramente administrativa e um pedido de informação. Pedia esclarecimento pelo facto de o Sr. Deputado Municipal, Rogério Duarte, não ter sido substituído nesta sessão, porque, ao que parece, ele solicitou que fosse substituído. A segunda questão tem a ver com um assunto que penso que é caro, independente a todos os estampadrenses, independentemente do posicionamento político que tenhamos. Tem a ver com a questão das termas e da sua zona envolvente. Isto no que tem a ver, especificamente, hoje, nesta minha intervenção, com a reflorestação de toda a zona envolvente das termas. Gostávamos de saber, se fosse por aí perguntamos, porque efetivamente não sabemos, se a Câmara Municipal definiu algum perímetro de proteção na zona termal em termos de reflorestação. Isto porquê? Porque é importante que toda aquela zona, ao ser reflorestada, tenha em conta as espécies autóctones e de modo a não pôr em causa a questão dos aquíferos, não é? Consta que, e digo consta que porque não sei, e pedi esclarecimento à Câmara nesse sentido, que está projetada uma plantação de eucaliptos em toda aquela encosta que vai das termas até baiões. Gostava de saber se, de facto, é do conhecimento da Câmara, se isso for uma realidade, a Câmara concorda com tal facto e se, em caso contrário, se tomou já algumas medidas para que essa plantação seja condicionada àquilo que a lei diz, que é haver uma restrição à plantação de eucaliptos, sobretudo em zonas onde eles já existiam, mas onde não fossem predominantes, não podem passar a ser predominantes, tendo em conta também o perigo que o eucalipto causa às nascentes testemunhas. A terceira questão tem a ver com o 25 de Abril, celebrado muito recentemente, portanto, as cerimónias nós, acho que o Executivo tem toda a legitimidade para definir a maneira de comemorar Abril, aliás, comemorar Abril é a prática, deve ser a prática diária e não só de um dia, portanto, não vamos ser qualquer juízo de valor quanto ao programa, o programa foi considerado adequado e possível, apenas gostaríamos de perguntar e de manifestar ao mesmo tempo a nossa estranheza pelo facto de os vereadores, os presidentes de Junta de Freguesia e os próprios deputados municipais não terem recebido um convite específico para estarem, para participarem nas ações que estavam previstas. Isto porque, ainda que os eleitos locais integrem o povo geral, o que é certo é que têm a legitimidade e estão em representação, que foi conferida pelo voto popular e estão em representação do povo que os elegeu. E, portanto, celebrar Abril, e se uma das grandes vitórias de Abril foi precisamente o poder local, a dignificação do poder local, da maneira como nós hoje o vivemos, seria bom, e é apenas um reparo, para que os eleitos tivessem informação a este respeito e fossem convidados a participar. E era só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ferreira Gomes. Deputado Ferreira Gomes. Muito bom dia a todos, particularmente ao Presidente da Mesa e restantes membros e elementos da Câmara Municipal, na pessoa do seu Vice-Presidente, Comunicação Oficial, caros amigos. Eu vou falar aqui de duas questões, são dois pontos, peço ao Sr. Presidente que me conceda um bocadinho mais de tempo, porque o primeiro provavelmente toma o meu tempo todo consagrado em sete regimentos, e que tem a ver com a celebração do 25 de Abril. A revolução do 25 de Abril foi em 1974, e foi em 1975, 76 e por aí adiante. E foi anteontem, e foi ontem, e é hoje, e sê-lo-á amanhã, e depois, e depois. Assim, confiamos. Reinventando-a conforme as necessidades e as circunstâncias, sempre. E porquê? Porque é sinónimo de liberdade, de democracia, de justiça. Porque escancarou as portas da educação a todos. Porque trouxe mais crescimento económico e muito, muito desenvolvimento. Nós, que experimentámos o antes e o depois de Abril de 1974, e temos memória, sabemos bem quanta diferença se fez neste entretanto. Como eram as nossas terras e gentes? E como estão hoje as nossas terras e gentes? Portugal era, então, um país triste, aperreado e em guerra nas colónias. Um octopos com a cabeça em Lisboa e os tentáculos em África e Ásia. Chegaram a ser oito esses tentáculos, mas àquela data restavam seis, que, abnegadamente, procuravam também a descolagem da cabeça autoritária e uma vida própria. Conseguiram. Com mais ou menos tribulações, conseguiram. E nós, por cá, também demos o salto qualitativo que faltava. O povo, sempre decisor e sábio, e já livre dos espartilhos, foi optando por esta ou aquela solução política ou partidária para a governança do país. E por esta ou aquela personalidade para a Presidência da República. E nas autarquias foi acontecendo o mesmo. Desde as escolhas para as Assembleias e Juntas de Fraguesia, até às Assembleias e Câmaras Municipais. E nas coletividades, a mesma coisa. Instaurou-se a prática democrática. Bem como na generalidade das direções de organismos públicos e privados. Por isso, estamos aqui nesta Assembleia. Sem Abril, não estaríamos aqui, certamente. E estamos sem polícias à espreita e sem controlos políticos. De livre vontade e por escolha dos eleitores. Fazendo Abril acontecer. Fazendo Abril florescer. Decidindo o que pensamos ser melhor para o nosso Conselho, nas respostas às suas necessidades. Sempre acertadamente, não. Às vezes com erros. Tal como acontece na vida de cada um de nós, também a decisão em favor do coletivo, por vezes pode não ser a mais acertada. Mas não deixa de ser uma opção livre e convicta. Discutida e publicamente escrutinada por todos. E, periodicamente, submetida à avaliação pelos concidadãos. E a todos os heróicos fazedores da Revolução de Abril, o devemos. Civis e militares. Não é necessário salientar este ou aquele. De este ou aquele quadrante. Pois todos foram necessários para que a dona disto tudo, de seu nome ditadura, uma velha de 48 anos, feia e má, caísse de vez. De um país a preto e branco, passámos claramente a um país colorido e bonito. Alegre e esperançoso, respeitado. Compete-nos agora manter o sistema de alarma ativo perante a onda de nacionalismos populistas, xenófobos e racistas, que vão graçando e desgraçando esta nossa Europa, que tanto, tanto que estou a unir e a pacificar. Com riscos claros de retrocesso. E lutar contra todo o tipo de messianismos é urgente, porque a história da humanidade está cheia deles e dos seus desmandos. Somos um país pequeno e aberto à globalização plural. E o que se passa lá fora tem e terá efeitos em Portugal. Só é dizer-se que o inspiro lá dá tempestade cá. Portanto, façamos escola, façamos pedagogia, onde quer que seja, pois não há melhor bem político para a vivência de cada um e de todos que o da democracia. A revolução da liberdade foi há 44 anos, mas ela continua todos os dias. Celebremos-la continuamente. Não esqueçamos de regar frequentemente os cravos do jardim, porque abril é, afinal, quando quisermos. Um viva abril de 74, um viva a Portugal, um viva a São Pedro Sul. Nesta sequência, e porque a democracia também é a descentralização e valorização do interior, e porque São Pedro Sul tem vindo a afirmar-se no contexto nacional, permitam-me que enalteça duas figuras locais em representação de organismos que não são caros. Refiro-me concretamente ao nosso Presidente Vitor Figueiredo, que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, preside a Proteção Civil Distrital, representa a Associação Nacional de Municípios, através do Conselho, integra o Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, representa essa Associação Nacional no Inatel, representa a Associação Nacional de Municípios no Conselho da Região e do Gráfico do Centro, representa a mesma Associação Nacional de Municípios na Comissão de Acompanhamento Técnico das Termas de Portugal e é membro da Mesa da Assembleia Geral da Associação do Município de Ronaldo do Verão. Em segundo lugar, permitam-me também uma referência particular ao Dr. Vítor Leal, porque enquanto Presidente da Terma Lesturno, presida a Associação das Termas de Portugal. Sabendo nós que detemos a maior instância termal do país e, ultimamente, que tem havido tantas dúvidas sobre se temos mais frequência ou menos frequência que outras instâncias concorrentes, a parar de registrar este pormenor porque isto é o reconhecimento dos nossos pares termais pela importância que as nossas termas têm no contexto nacional. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado Muito bom dia, queria em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, o Sr. Vice-Presidente, os seus vereadores, caros colegas deputados, comunicação social, público em geral. A minha questão tem a ver no âmbito da floresta, no âmbito da proteção civil, 2016, 2017 e muitos anos antes conhecemos o flagelo que tem havido por este Conselho, por esta região, por este país, no entanto, no entanto, nós queríamos a informação da Câmara Municipal o que é que pretende fazer em relação ao âmbito da proteção da floresta, a proteção da população, a proteção das nossas freguesias no sentido de, tendo em conta a nova legislação, tendo em conta as informações que têm passado pelos colaboradores do município junto das populações, tendo em conta as ações de sensibilização que têm sido feitas pelas freguesias, no papel que compete à Câmara Municipal fora a sensibilização, estou a falar concretamente na questão da limpeza das faixas, na questão que tem a ver na área da proteção das vias, o que é que pretende fazer, tendo em conta que estamos já no mês de Abril, rapidamente temos em Maio e Junho, não sabemos muito bem como é que vai ser este ano a nível da meteorologia, mas, de certa forma, queríamos saber que intervenção, claro, é que vai fazer a nível chamada de obra. Depois, onde houve incêndios, parece-me, e acontece também na minha freguesia, a questão das derrocadas e isso faz com que há, pelo menos na minha freguesia, uma outra aldeia que esteja em perigo, houve já informação por parte da Junta no sentido de intervenção do encaminhamento das águas poliviais e isso até hoje não aconteceu. E, claro, o corte das árvores às estradas que vão ficar sem, de certa forma, as barreiras de proteção natural, que eram as árvores. Se a Câmara também pretende fazer um levantamento destes locais de maior perigo para, no futuro, investir com o chamado raio de proteção. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Deputado Alberto Claudino. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, caros Deputados Municipais. Antes de mais, eu queria enviar votos de sinceros recuperação, de uma sincera recuperação do nosso Presidente Vitor Figueiredo e que regresse o mais rápido possível a esta Carta. Depois, na segunda feira-dia 23, íamos a caminho de Carregal do Sol para a Assembleia Intermunicipal da Comissão Dom Lafense e ficou muito orgulho que ouvi o nosso Presidente Executivo comunicar conjuntamente com outros Presidentes de Câmara a requalificação do IP3 em autostrada em 85% da sua extensão com um valor enorme de 134 milhões de euros a suportar pelo Orçamento Geral do Estado a qual já era esperado há muito tempo nesta nossa região principalmente nos 14 municípios que acompanham a comunidade intermunicipal. depois também a aprovação da candidatura da ecopista Viseu Oliveira de Paradas também num valor de 3,3 milhões de euros que vem trazer à nossa região de Lafense progresso turismo e uma mais-valia e era só isso que eu queria agradecer e comunicar e também a alegriação do nosso Presidente como o Presidente de tal da Proteção Superior. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado de Ló Primeiro. Meu Senhor Senhoras e Senhoras muito bom dia Sr. Presidente da Mesa Srs. Vereadores Srs. Deputados Comunicação Social mais uma sessão da Assembleia Municipal e que pela amostra quando eu aqui cheguei fiquei satisfeito porque foi uma Assembleia também política nós estamos aqui efetivamente para fazer política e por isso aproveitando o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil eu até não era para fazer intervenção mas aproveitando a vinda do Sr. Secretário de Estado cá e uma vez que ele vai estar segundo informou em sessão de trabalho durante a tarde seria oportuníssimo também do meu ponto de vista abordar uma questão aqui que é muito premente e passa pelo aquilo que ainda nós não sabemos que é exatamente as bocas de incêndio hoje o paradigma deste país é o fogo é os incêndios que nos aterroriza a cada momento em que obviamente a floresta é aquela que está no ponto de vista desprotegida quando se fala a envolvência e a floresta mas o fogo é aquilo que preocupa toda a população e bem mas eu julgo que paralelamente paralelamente a isso a floresta é um bem precioso para nós para o nosso país para nós cidadãos e para toda a população em geral porque se nós consideramos que o grande paradigma é efetivamente o incêndio e o fogo nós qualquer dia estamos para o fogo aquilo que os afoguentadores vão ter que são gestas para queimar obviamente que importa acima de tudo que a proteção seja fundamental e que tenhamos em atenção que se herder ao menos que se fique alguma coisa que seja lenho para nós podemos comercializar e curiosamente fala-se hoje ou falou-se tanto no terrorismo que a comunicação social nos trouxe ao conhecimento relativamente ao opinião da leiria e agora a seguir a isso já se fala nos milhões em que o Estado foi buscar milhões e milhões da venda do lenho obviamente que não poderia ser de outra forma e aí nós temos que nos regosejar por isso mas vamos saber se esses milhões vão ser novamente aplicados na florestação na reconversão da floresta eu digo do Pinhal da Leiria como digo também da floresta deste país relativamente aos fogos a última assembleia se bem se recordam o grupo parlamentar de PST apresentou uma moção que depois a pedido de alguns elementos ou por sugestão de alguns elementos da nossa bancada e da bancada do Partido Socialista houve aqui algumas modificações em termos de redação e que com uma série de nuances nós conseguimos sem qualquer dificuldade que essa redação fosse efetivamente feita e portanto foi feita foi enviada eu gostava de saber que eu gostava que a Câmara depois nos dissesse qual o ponto da situação em que está se houve resposta a essa moção ao teor da moção em que ponto está um outro aspecto e uma vez que quando se fala em São Pedro do Sul e quando se fala na Câmara de São Pedro do Sul fala-se nos milhões isto é a terra dos milhões é a terra dos grandes investimentos eu vou recordar um pouco vou recordar atrás e já agora também sugerir e solicitar à Câmara Municipal que venha um pouco ao encontro de uma não sei se foi proposta eu acho que foi proposta relativamente à Junta de Freguesia de Bordónios naquele parque naquele parque ali junto do Ribeiro que aqui há uns anos cortaram foi logo no primeiro mandato no vosso primeiro mandato cortaram aquelas árvores todas que lá estaram e eu até até fiz aqui aludi aqui para brincando um pouco para que depois que umas coisas que lá puseram foram umas umas manilhas e eu disse que puseram lá uns manjericos em vez de porem lá árvores pá de sombra aproveitando os milhões pá que são tão apregoados a cada momento e sempre para todo o dia que se fala são pessoas sempre nos milhões as obras vamos vê-las pá eu estou ansioso por inaugurar muitas obras também estaria ansioso por inaugurar aquela obra ver-se agora e uma vez que andam a fazer obras que eu considero benéficas em 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 Bordónios que também que também seja requalificado exatamente aquele parque sob esse ponto de vista também qual o ponto da situação da Comissão Municipal da avaliação dos itens forestais saber exatamente para nos fazer dar o ponto da situação em que ponto é que está precisamente para nós a Assembleia podermos ficar devidamente elucidados Obrigado Obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Luís Carlos Deputado Luís Carlos Muito bom dia a todos bom dia Sr. Presidente da Assembleia bom dia restante mesa bom dia vereadores bom dia deputados o que me traz aqui hoje são algumas questões que têm vindo a decorrer desde que também posso como Presidente da Junta de São Félix no dia em que tomei posse posso explicar o que é que se passa no dia em que tomei posse o Sr. Presidente e sei de nós perguntarmos nada prometeu duas obras para para São Félix para 2008 que era o saneamento e o alcatruamento de uma estrada para 2018 para 2018 perdão sim para 2018 sim como podemos ver até agora nas adjudicações feitas e amplamente divulgadas no Facebook para São Félix até agora nem um euro foi ou seja eu venho ou seja até aliás já foi essa estrada que foi prometida para 2018 novamente já tinha sido prometida para 2017 já houve ou seja já houve proprietários a cortar árvores lá naquele sítio do alangamento para na perspetiva que a estrada fosse alargada e até agora nada ou seja já estão a crescer lá outras coisas entretanto vão ter que ser cortadas novamente pronto e basicamente a minha pergunta eu perguntava agora aqui ao seu vice-presidente o que é que tem em mente para a nossa freguesia para este ano 2018 aproveito também para perguntar quando a castrada entre São Félix e Casal será intervencionada é uma obra que também foi prometida pelo senhor presidente em campanha a vários presidentes e até agora eu não vejo lá nada a ser feito nem pronto quero também também deixar aqui presente desde que ter-se funções como presidente nesta junta tenho solicitado ao executivo para intervir em várias questões ou seja pequenas questões que surgem no dia a dia e até agora não tenho tido respostas nenhumas ou as poucas que tive que foram duas respostas uma por e-mail e outra por telefone foram negativas ou seja todas as outras questões que eu pus até agora nem sequer resposta tiveram pronto só para terem eu deixo-vos aqui um pequeno exemplo só para terem a noção de como a junta de São Félix está a ser tomada em conta nestes últimos meses nós pedimos um espelho lá para um local que claramente precisava aliás o espelho estava lá depois de uma intervenção feita diretamente pela Câmara Municipal lá no muro o espelho partiu-se pronto é normal nas obras desapareceu depois nós pedimos esse espelho para lá porque achámos que era necessário não tivemos resposta nenhuma entretanto vim a saber que a Câmara Municipal colocou um espelho idêntico ou seja no local da freguesia sem sequer nos perguntar nada sem sequer ou seja nós nem sequer fomos levados em conta nisto eu percebo que isto se calhar sejam por nós muito pequenos e se calhar devíamos estar aqui a falar de coisas mais importantes mas eu acho que isto para mim é importante porque nós não estamos a ser levados em conta em nada ou seja um pequeno espelho ou seja vão por trás de nós metem o espelho no outro lado que acham que lá devia ser melhor não sei porquê não sei se foi alguém que pediu e nós nem sequer sabemos nada entretanto depois houve aqui alguém da Câmara que me ligou a perguntar se nós não tínhamos dinheiro ou não tínhamos recurso para colocar o espelho onde pedimos eu não percebo pronto isto era uma nota que eu queria aqui deixar uma última coisa que eu queria dizer aquilo que eu estou aqui a pedir é que todos todos nós todos os presidentes da junta aqui hoje que sejamos respeitados e esse respeito passa por nos informarem daquilo que vão fazer na freguesia de olharem para as coisas que nós enviamos para cá podem ser pequenas mas olhem vejam deem-nos uma resposta porque depois quem dá a cara junto da população somos nós as pessoas vêm-nos perguntar a nós então porquê que fizeram aquilo e não fizeram outra coisa e nós nós pedimos aquilo realmente mas não fomos nós que sequer devíamos fazer outra coisa nem sabíamos muitas dessas pequenas intervenções são até pessoas que me vieram que me vêm dizer pá, vemos ali o senhor da Câmara ali não sei onde trabalhar pá, nós eu tenho um telefone está sempre disponível 24 horas por dia está sempre disponível liguem-me mandem e-mails façam qualquer coisa liguem-me a avisar das coisas pronto e era por aí eu também queria relembrar a todos nós que nós estamos aqui todos apenas com um objetivo esse objetivo é servir a população da melhor forma possível não é sem olhar a cores políticas ou a reeleições futuras é servir a população não é pá, vamos deixar de pensar só quatro anos ou seja só vou aparecer bem que é para daqui a quatro anos estar cá novamente é pá não eu peço desculpa este discurso um bocado informal que eu estou a ter mas vamos vamos servir a população da melhor forma possível por favor Luís Carlos não tem nada desculpa vem aqui diz o que pensa e tem a dizer está bem pronto esteja à vontade aqui está à vontade não há mais ninguém inscrito vamos então na questão na questão do parque já é mais conhecido no encomendante discurso ali hoje em Ribeiro mas na verdade aquilo já tinha falado até com 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 muito mal assim reparem não 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 fica mal a mim que eu não mas aquilo é uma passagem aquilo está mesmo muito mal no que diz respeito ao saneamento as obras estão a decorrer como todos sabem já podia deixar o Sr. Presidente da Câmara para lá fazer uma visita não precisa ir comigo mas de vez em quando passar lá eu disse que não tenho tido oportunidade para isso mas era importante na realidade e desculpa o Dr. Pedro Moura não tivemos muita sorte com com o empreiteiro as obras estão em termos de prazo estão a decorrer relativamente bem mas eu recebo muitos dias 50 60 70 chamadas e como diz ali o Luís e muito bem apesar de ser uma obra que foi dedicada pela Câmara Municipal quem apanha na porrada somos nós a Câmara Municipal é detentora da água da água nós não temos absolutamente responsabilidade nenhuma mas quando falha a água ligam o Zé não é a Câmara Municipal e nós apanhamos porrada por cima portanto é também na verdade importante e eu gostava até de frisar ali muito bem uma entrevista muito boa do Luís que os presentes de junta deveriam ser mais 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 ouvidos não é e havia de haver uma interação melhor porque se calhar depois até as assembleias municipais muitas vezes correriam melhor eu espero eu espero apesar de eu também acho que já ter tido alguma sei lá não digo razão de queixa sobre isso durante os quatro anos precisamente anteriores acho que a cor política e eu tive cuidado de frisar isso as nossas opções políticas as nossas intervenções não devem ser nunca tomadas em conta no que tem respeito à execução de obra numa freguesia é verdade que eu estou lá com uma obra até com algum vulto acho que Bordónias vai ficar vai ficar bem servido com umas estradas até penso que bem no final acho que deverá tudo correr bem mas não é por isso que nós teremos digamos que digamos que reprimido não é reprimidos mas com algum destes primos a nossa e então acho que existe aqui um bocadinho de sectarismo nesse aspecto muito francamente acho que deveria haver muito mais cooperação até porque não é com o vinagre que se caçam moscas que sempre sempre disse na política isso acontece muito e em termos eleitorais as coisas vêem-se felizmente ou infelizmente as únicas pessoas têm que pedir desculpas se o fiz mal porque ganhei as últimas eleições com alguma margem política e a obra que eu fiz em termos de obra foi literalmente zero literalmente zero portanto eu acho que a Câmara Municipal deveria na verdade ver muito as freguesias como a minha como a de Luís e outras mais que não têm literalmente onde se agarrar nós não temos dinheiro para comprar um sinal de trânsito isto é mesmo assim ou um espelho ou um espelho nós não temos literalmente nós ainda temos a vantagem de termos como todos devem saber um apartamento com uma pessoa ou um benfeitor nos deu que recebemos algum aluguer e já não é nada mau porque senão nós falíamos não temos um trator não temos repare eu ando a trabalhar com o meu trator para a junta de freguesia mas que fica aqui frisado literalmente gratuito dias e dias e dias e dias e dias a fio portanto e nós por isso mesmo por isso mesmo deveríamos ter assim um bocadinho mais de respeito nestas pequenas coisas muito boa intervenção de Luís muito obrigado muito obrigado vamos então não há mais ninguém inscrito eu começava por ainda estão aqui à procura de um dado mas eu já tinha sido abordado antes da Assembleia pelo Fernando Pinto sobre a questão da substituição do deputado Rogério Guardo e a Tereza disse e tenho aqui o pedido o pedido não a comunicação a dizer que não podia vir não pede sequer a substituição mas pronto a dizer que não pode vir é do dia 20 altura em que já devia ter seguido ter saído a convocatório portanto a partir daí não há não há substituição não é? pronto sabe é da legislação embora a gente aqui estou aqui à procura no encontro não é? eu penso que o regulamento é omisso mesmo na forma de comunicar a substituição pelo menos não encontrarmos aqui numa primeira leitura deve ser da leitura um bocadinho sempre apressada parece que não haver uma norma administrativa que diga a substituição opera-se ou o próprio dizer pede-se a substituição opera-se com comunicação ao novo diz que é o seguinte não é? diz que é o o nome seguinte mas não há norma que seifique a forma de comunicar ao seguinte para estar presente eu acho que não havia mas o entendimento da Tereza foi que a partir e nós acho que já tínhamos falado aqui disso a partir do momento em que se é convocatória já não é já não é possível a substituição aliás foi a justificação que eu lhe dei e este número 4 que sei que se entou não pode ser não pode ser não pode ser não pode ser isto está previsto e isto é previsto no Regimento foi foi desculpe mas isto foi está no Regimento é um pé da substituição isto não pode estar é para ti sim tem uma vontade a vontade então bom dia a todos senhor presidente senhores vereadores caros colegas deputados eu não estava para intervir mas neste ponto desculpem mas o Regimento a mim também me é caro porque participei em todas as revisões desde que estou na Assembleia ora um dos pontos não sei de cor mas um dos pontos que foi bem discutido precisamente com os colegas que estiveram comigo no Regimento é que era impossível nós pedirmos a substituição se não sabermos a data da reunião portanto e aquilo que ficou é que quando se recebe a data temos penso que são dois ou três dias para de imediato comunicar a nossa Sra. Deputada vai fazer o favor de dizer a norma tanto que ficou uma sugestão de sempre que na reunião anterior teríamos que haver uma data prevista não sei se esta foi cumprida ou não data prevista portanto vejamos como é que querem resolver como é que alguém pode comunicar se não sabe a data da reunião o entendimento da Teresa ou não pedir a substituição foi que a comunicação já tinha saído chegou depois de ter saído a convocatória ele na coisa não fala de facto diz que falta vai faltar por motivos profissionais e não pede substituição não há norma não vai dizer que há norma mas não há pois eu penso que sim pois eu penso que sim pode-se admitir pronto a questão está a comunicação era dia 20 e a sessão era dia 27 qual é o procedimento vamos partir do princípio vamos partir do princípio que estava tudo normal não vamos entrar normal no sentido de que ainda estava em tempo o pedido não há nenhuma norma que desencadeie o mecanismo da comunicação a substituir é isto que está em que tal num regimento não há nenhuma norma e portanto acho que seria interessante se souber consenso ou souber aditamento ao regulamento introduzir eventualmente uma norma que diga que no prazo de um dia ou dois dias ou três dias há uma ausência de norma a substituir depois não ter os dias efetivos para ter os documentos mas isto no regulamento não era muito se não se importarem para terminarmos na altura nós pensamos nisso e a questão foi mesmo essa e discutiu-se aqui que sempre para evitar este constrangimento que haveria sempre na reunião anterior uma data que era anunciada ora se nós não sabemos qual é a data anunciada expliquem-me como é que sabemos se vamos ter reunião ou não falhamos senhor decidemos se falhamos portanto se falhamos como é que eu sei se vou estar ou não eu tenho o direito de me fazer substituir atempadamente muito obrigado portanto eu proponho eu proponho então que o falcone Freira Gomes portanto a comissão que esteve a tratar da alteração do regimento que aprofunda esta questão para não termos outra vez mais mais questões desta natureza está bem passam não é pá é fazer uma adenda uma adenda com esta coisa específica no no regimento o que é que se considera a antecipação e como é que vai ser convocado o seguinte da lista não é como é que vai ser eu tenho um outro artigo também que diz que tem que ser convocado com o X tem que ser a data da agência quando é entre funções e o museu e não vai dizer de qualquer forma segundo a questão portanto que foi aqui levantada o logo primeiro fala na questão da moção já houve resposta da presidência da república do gabinete primeiro-ministra dizer que foi recebida com a maior atenção portanto chegou lá pelo menos portanto está lá do resto passar a palavra ao senhor vice-presidente presidente e a substituição hoje bom dia a todos em primeiro lugar queria só mandar-vos uma uma palavra do senhor presidente que já me ligou hoje portanto como já foi dito aqui manda cumprimentos para todos os membros da assembleia de facto ele foi operado ontem a operação corrubei e continua internado e portanto desejou que fosse uma que a assembleia corresse bem e manda cumprimentos para todos respondendo às questões que foram aqui levantadas começando pela doutora a questão da reforestação está a ser acautelada o caso específico levantou presumo que seja uma situação de quintela ou junto a quintela nós já reunimos inclusivamente com a população dessa aldeia e de facto estamos em negociações entre aspas com o ICNF para que de facto não seja feita aquela plantação ali naquele local porque de facto não faz sentido quer pela proximidade como disse bem às termas quer sobretudo com a proximidade à localidade de quintela mas a própria população sabe tem estado a acompanhar a situação e portanto é isso relativamente ao programa do 25 de Abril de facto não foram convidados nem os membros da assembleia municipal do PS nem do PSD nem os seus vereadores da oposição foi só convidado à semelhança do que era feito até penso que até em mandatos anteriores foi só convidado um representante da assembleia municipal o Sr. Presidente da Junta de São Pedro do Sul para aquela cerimónia do hastear da bandeira que de facto eu lembro-me e o Dr. António Carlos vai-me perdoar isto que também costumava dizer isso há muitos anos atrás que faziam isso e depois eram só praticamente os que estavam a hastear a bandeira e não havia público porque de facto eu percebi-me disso até nesta quarta-feira porque como estava muito bom tempo o que toda a gente dizia era que tenho que ir para a agricultura aproveitar estes dias e portanto as pessoas não estão de facto muito vocacionadas para este tipo de ativado e o que nós fizemos foi e pedimos desculpa por isso ao contrário do que já fizemos noutros anos em que fizemos aqui sessões e aí toda a gente é naturalmente convidada mas aqui foi um aeroato simbólico de hastear a bandeira até porque logo de seguida tínhamos a prova de atletismo depois os bombeiros quiseram-se associar e a banda que inicialmente até também não estava prevista e portanto acabou por ser assim uma cerimónia mista mas no fundo aqui a questão era hastear a bandeira e portanto à semelhança o que já vem sem também tradição aqui no município é convidado o presidente da Assembleia Municipal ou um membro da Assembleia Municipal se apresenta a Câmara e se apresenta a Junta de São Pedro Sul tem sido essa prática agora no futuro mesmo para esta ação simbólica se acharem que é conveniente e nós podemos fazer isso convidar sempre todos os membros da Assembleia Municipal e os vereadores da oposição e depois que está presente quem pode agora de facto o que tem acontecido sempre que fazemos isto tem muito pouca adesão porque de facto as pessoas não se identificam muito com esta não se identificam não estão muito focadas para vir cá porque é uma cerimónia que demora 5 ou 10 minutos e portanto as pessoas por isso não camam por não vir e até porque logo de seguida tínhamos provas de atletismo passado meia hora ainda assim peço desculpa se de facto e no futuro podemos sempre convidar toda a gente relativamente ao Sr. Presidente da Junta de Valadares tem razão no que disse estas questões das florestas e a alteração legislativa que houve e até algumas situações que para nós ainda são de certa forma eu diria de interpretação difícil ou até de interpretação da sua execução e estamos a falar por exemplo a questão das coimas para as pessoas que não limparem tem estado a ser dilatadas no tempo e portanto para terem uma ideia a GNR não vai aplicar coimas a ninguém pelo menos até 31 de maio para quem não procedeu à limpeza e portanto estas situações ainda são de certa forma ainda não estão muito clarificadas a ação da Câmara aqui e depois e bem das ações de sensibilização que foram feitas e depois da colaboração das juntas e nós colocamos penso que 11 pessoas no terreno a dar a volta a todo o conselho para sensibilizar e fazer o levantamento de todas as situações que existem porque de facto não havendo cadastro não é fácil para nós não é fácil para as juntas freguesia e muitas vezes também não é fácil para os proprietários e o nosso gabinete técnico florestal também está em estado com essa situação e não tem sido fácil porque tem aparecido muita gente com dificuldades de interpretação da lei dificuldades de interpretação sobretudo das tremas dificuldades de interpretação do que é que é uma edificação ou não e nós e eu aqui e não tem-se o trabalho todos os técnicos da Câmara Municipal que têm estado a fazer um trabalho extraordinário mas não é fácil até porque o Conselho tem uma área enorme e não é fácil chegar a todo lado e agora a Câmara Municipal tem estado aqui a fazer um compasso de espera para perceber até que ponto os proprietários estão a limpar ou não e nós a seguir vamos entrar nas faixas de proteção e o que é que acontece nessas faixas de proteção aliás já entramos em alguns sítios e um dos casos que mais permite e onde vamos entrar rapidamente será na 227 mas o que é que vai acontecer é que nós quando entrarmos vamos entrar em propriedade privada vamos cortar em alguns casos árvores e nós vamos ficar com as árvores e portanto é uma situação delicada porque eu percebo que entrar em propriedades privadas não é fácil entrar em propriedades privadas cortar as árvores às pessoas e levar as árvores e portanto nós estamos aqui a ver se as pessoas por iniciativa própria fazem essa mesma intervenção porque fazendo a intervenção acabam por ficar fazer como acabam por ficar com a madeira pelo menos e porque nós também a capacidade de executarmos mesmo com com contratação de serviços são áreas imensas nós estamos a fazer levantamento ao quilómetro das necessidades e portanto é uma intervenção que será feita e eu aqui faço um apelo e não tem sido fácil também para os seus presidentes de junta porque isto também respondendo um bocadinho ao que disse o seu presidente da junta de Sofélix e de Bordones porque é quem está mais próximo das populações e portanto são eles que apanham com o embate de tudo seja um sinal de trânsito seja até com esta questão da limpeza do mato nós temos pessoas que vêm ter connosco a dizer que nos dão os pinhais ou os terretos só para não fazerem as limpezas e nós obviamente não podemos ficar com eles e portanto é uma situação delicada eu acho que a execução destas normas tem que ser feita agora tem habido aqui alguma flexibilidade de todas as entidades inclusive da Câmara Municipal mas nós agora sobretudo no mês de maio vamos incidir-se sobretudo nas vias de comunicação ou nas estradas mais prementes e aquelas que possam ter mais risco como é o caso da 227 relativamente às derrocadas posso dizer que sobretudo a intervenção em taludes neste momento e só agora que vão ser começadas a ser executadas as intervenções causadas em taludes pelo incêndio de 2016 para 2017 nós fizemos também uma candidatura que ainda não está aprovada não sei se os casos específicos que enumerou de Valadares estão lá consagrados mas acredito que sim e portanto quando estiver aprovada nós iremos nós iremos pois é preciso contratar o serviço e é preciso depois ser executado o que se passa aqui nós alertamos na altura aliás eu próprio até alertei para isso o senhor secretário de Estado da Floresta é que isto não faz muito sentido porque enquanto é aprovado é contratado o serviço acontece esse problema das derrocadas só que também a Câmara Municipal intervire nessas situações cuja responsabilidade ou sobretudo o custo não devia ser de imediato associado ao município e portanto estamos à espera que seja que venha a ser aprovada essa candidatura ainda assim estando em causa aquelas situações mais preventas e que estejam em causa sobretudo da segurança das pessoas os nossos serviços de proteção civil se assim entenderem nós atuamos e já atuamos em alguns desses casos relativamente ao senhor ao senhor Alberto Claudino ao senhor deputado Alberto Claudino a questão do IP3 é também é muito importante também para São Pedro Sul obviamente também e tenho que reiterar aqui que não não é suficiente o facto de ficar com similar ou autostrada ou algo similar para autostrada é também importante que não tenha portagens e é algo que eu acho que é transversal a todos os partidos e tem sido também uma luta de todos os municípios sobretudo da nossa CIM para que tenhamos ali autostrada e tenhamos uma autostrada sem portagens porque de facto isso aqui é essencial sobretudo para para os nossos territórios relativamente à ecopista também não há muito a acrescentar só dizer que e para terem noção esta esta ecopista que foi agora esta candidatura que foi agora aprovada dos quatro municípios não esperem não é para termos um traçado igual à ecopista que nós já executamos com a tipologia de piso com aquela iluminação portanto não terá sobretudo porque grande parte desse troço quer no município de São Pedro Sul quer sobretudo noutros vai passar em zonas menos urbanas digamos assim portanto não irá ter o piso em bituminoso não irá ter iluminação isto para terem uma noção mas de facto irá ser toda vedada irá ser toda toda drenada irá ser toda compactada e portanto é uma mais-valia para o nosso conselho até porque o nosso conselho acaba de ficar aqui no coração dessa mesma ecopista em relação ao senhor engenheiro Lopes Ribeiro é porventura se calhar a intervenção que fez até hoje na Assembleia Municipal com o qual eu mais concordo desde sempre todas as situações que enumerou aqui e que tem a ver sobretudo com a área do senhor Secretário de Estado eu penso que grande parte delas estavam vertidas na moção que saiu daqui portanto não há muito mais a que aceitar são posições que acabaram por ser unânimes aqui à Assembleia Municipal relativamente ao parque de relativamente ao parque de de Bordones também está a ser equacionado ali em Bordones segundo o receio depois também na própria estrada 227 a obra da Etar da grande Etar que está a ser feita pelos espanhóis também vai também vai passar por ali e depois depois disso também acho que faz sentido e já está previsto por nós a intervenção lá naquele naquele pequeno jardim relativamente ao senhor a Comissão Municipal de Incendios está a ser nós como sabem foi nomeado agora o nosso Comandante Operacional Municipal e é uma situação que ele depois irá articular para que rapidamente seja reúne e para rapidamente daí saiam alguma informação que depois possa ser transmitida à Assembleia Municipal no que toca ao senhor presidente da Junta de Sofélis devo dizer não é isto e acaba por ser uma resposta também para todos os seus presidentes de Junta não é fácil eu percebo muitas vezes as vossas angústias e isto não é e acreditem que não é porque os próprios presidentes de Junta do Partido Socialista queixam-se das mesmas coisas vocês não pensem que estão de certa forma de certa forma prejudicados por serem do PSD ou serem dependentes ou o que quer que seja não é fácil ser presidente de Junta eu percebo isso porque vocês estão muito próximos das populações são os primeiros a apanhar com os problemas mas quando forem eleitos também já sabiam que seria assim nós tentamos sempre ajudar da minha parte da minha parte eu tento sempre ajudar sempre que me ligam ou sempre que pedem para falar comigo tento sempre ajudar as áreas que se ficou aqui não são diretamente dos meus pelouros ainda assim o Sr. Presidente de Junta da Ação Félix desde que eu estou na Câmara nunca me telefonou nem nunca pediu nenhuma reunião comigo mas também percebo porque são áreas que não têm a ver comigo mas todos os presidentes de Junta que pedem da minha parte para falar comigo ou para ou quando me telefona eu tenho de sempre para ouvir a chamada concretamente nas obras que falou e a primeira estrada penso que estava a falar da estrada de Vila Nova para a Torre já foi feito levantamento já foi feito o caderno de encargos está para ser lançado assim que houver disponibilidade financeira esperamos que ainda seja durante o ano 2018 e portanto estando no orçamento de 2018 ainda não estamos em cumprimento também e como sabe foi feito o levantamento topográfico e está a ser negociado o terreno para o saneamento penso que na zona de Sacado está a ser negociado neste momento o terreno com o proprietário e esse próprio saneamento foi candidato à semelhança de outros de outras freguesias Carvalhais Santa Cruz da Trapa e outros foi candidato ao P.O.C.U.R. estamos à espera de aprovação e sendo aprovado também será para ser executado portanto a junta freguesia de São Félix não está não está esquecida aliás ainda em 2017 teve bastantes obras esta estrada e referiu mesmo que essa questão do espelho penso que decorre daquela estrada a inesperada é alta portanto é sinal de que executamos ali obra a questão do espelho não sei vou mandar averiguar mas muitas vezes nós temos pessoas que entre aspas que são especialistas na questão do trânsito e muitas vezes são eles que dizem ou que definem prioridades e há muitas situações que vocês têm que perceber que nós nem sabemos nós e quando digo nós executivo há aqui questões que muitas vezes sem formação não nos chega e nós confiamos nas pessoas que temos no terreno se não era impossível o executivo andar a controlar um espelho onde é que é a melhor localização de espelho acredito que tenha razão agora muitas vezes essas situações não nos chegam diretamente porque nós pedimos às pessoas para ir em verificar e elas dizem nós às vezes temos situações de paragens de autocarro em que as pessoas nos dizem que chega um munícipe e diz que é preciso ali uma paragem de autocarro e nós até acedemos e passado dois dias temos que ficar dois ou três vizinhos a dizer que não que a paragem de autocarro é ao lado ou que é mais abaixo essas situações nunca são fáceis e muitas vezes também acontece e isto também também há aqui o inverso da questão é que muitas vezes os senhores presidentes juntam e eu percebo isso as pessoas vão às sessões de junta de freguesia e dizem falta ali um espelho e vocês dizem isso é com a câmara as pessoas vêm aqui à câmara também há essa falta de articulação e depois nós não sabemos se aquilo é para mim ou não e as pessoas vêm aqui pedir nós mandamos lá e muitas vezes vocês acabam por não saber isso porque acontece muitas mas muitas vezes que chegam-nos aqui munícipes de todas as freguesias e que dizem eu fui à junta e disseram que isto que era com a câmara de facto as coisas são com a câmara mas lá está acredito que falta aqui alguma articulação também pode ser também pode ser também pode ser mas pronto da minha parte estou sempre disponível e acho que todo o executivo há aqui alguma articulação que possa ser melhorada acredito que sim estamos cá para isso senhor presidente se não for respondida à questão eu posso diga sim sim diga 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 senhor presidente da mesa foi deliberado na assembleia municipal de santa cruz da trapa a realização de uma comissão para análise e avaliação dos incêndios qual é o ponto de situação foi essa questão que foi colocada mas isso que eu disse que com o nosso com e depois articulando com os dois partidos vai ser definidos os critérios e para ser feita a reunião para analisar isso mesmo aproveitava também e peço desculpa se me permitiram para questionar também o senhor presidente da assembleia eu gostaria de ver esta assembleia com meios audiovisuais ou seja eu queria introduzir uma rubrica que preciso de ter pelo menos um data show para projetar porque é importante nós vermos as imagens do que se passa no nosso conselho e considero que devemos evoluir e nesse sentido gostaria que isso fosse realizado numa próxima assembleia já tivéssemos essas condições são perfeitamente possíveis computador tela e um projetor e por último e não era para falar mas nós temos vindo a falar sobre este problema é que esta comissão que nós estamos a falar também foi discutida na CIME e foi uma reunião de bastante sucesso em que foram convidados os três pilares da defesa da floresta contra incêndios especialistas como é evidente na área a esplanarem a esplanarem aquilo que é para eles e aquilo que pode ser feito e que deve ser feito e permitiu depois a todos os deputados fazerem suas propostas e suas sugestões atendendo a que conseguimos fazê-lo na CIME eu pedia alguma celeridade com este processo porque não é para o ano com certeza que vamos discutir uma questão dos incêndios de 2017 e por último com algum desagrado da minha parte mas tenho que lhe falar novamente na autonomia da Assembleia e um dos pontos da autonomia que lhe pedia o senhor começou por perguntar se já lhe tinham pago a cota para poder participar é com desagrado que vejo que estão sistematicamente em atraso senhores de presença dos deputados olha assim nem agora portanto agora fica tudo pago de 2017 é uma questão de respeito penso eu pelo órgão não há necessidade penso eu e queiram por favor explanar a justificação de estarmos muitas vezes mais de oito meses à espera de uma senha de presenças obrigada quanto aos meios audiovisuais sempre que queira sempre que queira só diz antes é preciso de projetar portanto haverá aqui meios audiovisuais só relativamente aos meios audiovisuais é isso mesmo sempre que alguém peça ou se quando solicitado são disponibilizados relativamente às senhas acho engraçado dizerem que estão muito atrasadas porque no passado passado demoravam mais tempo a pagar e não lembro do PSD reclamar mas ainda assim terei sim atenção e penso que neste momento estão a ser estão a ser aqui assinadas e ainda há pouco tempo nós pagamos penso que o primeiro semestre há uns meses pagamos o primeiro semestre de 2017 Luís Carlos depois é o Pedro Luís Carlos pronto o que eu queria em relação às grandes obras eu percebi sim não foram projetos aprovados mas em relação às pequenas coisas que eu falava e quando disse que muitas vezes vocês não sabem o que eu quero ou seja o que me tem transmitido é que sim senhor os técnicos vão ao local e avaliam as coisas eu falei do espelho mas não pensem que é só o espelho que está em causa aqui é muitas outras situações caminhos florestais inclusive ou seja as pessoas querem limpar os terrenos os pinhais e não estão acessíveis nem a máquinas nem a tratores nem nada porque não dá para o caminho está tão estragado que não dá para ir lá e o que os técnicos me têm transmitido sim senhor está avaliado nós alguns deles até nos dizem nós achamos realmente que precisa da intervenção façam um ofício para a Câmara que é para isto ficar registado que é para isto e depois são esses ofícios são esses e-mails que eu envio que muitas vezes primeiro começava a enviar para o e-mail geral e até recebia aquela coisa a dizer que tinha sido recebida com o número depois quando questionava telefonicamente alguns vereadores diziam-me que não sabiam nada que não tinham recebido para enviar por exemplo para o e-mail do Gabo presidente e eu voltava a reenviar o e-mail e por exemplo uma das últimas respostas que tive era que as máquinas tinham já recebido respostas ou seja não havia pessoal não tinha pessoal é recorrente para todos acho eu e depois era que as máquinas estavam variadas eu acho que arranjem arranjem oficinas se quiserem eu posso vos dar uma lista arranjem as máquinas porque eu acho que são coisas pequenas buracos pequenos que é preciso tapar são coisas que muitas dessas intervenções é uma hora nem mais não mais do que isso nós estamos perto ou seja o recurso que se vai gastar é muito pouco se for para vocês que têm máquinas que têm se for para mim ou se for para nós junto à freguesia nós não temos máquinas não temos pessoas temos que sobrecontratar essa sobrecontratação vai ser muito mais caro vai ser muito mais caro a todos a quem? a todos a todos nós a todos os contribuintes pagamos porque se for a Câmara a intervir e às vezes não é por falta dos técnicos irem avaliar nem nada disso é só isto que eu quero deixar só para responder já para ficar a questão dos caminhos nós temos a perfeita noção e é a prova de que o tratamento aqui é igual a todos porque todos se queixam independentemente da coa partidária todos têm infelizmente esses problemas agora a área são gigantescas de facto tivemos máquinas avariadas algumas estão a trabalhar são máquinas muito antigas mas nós andamos a tentar reparar isto é uma discussão que já vem de anos sempre os mais prioritários e de certeza que o pedido da Juta Freguesia de Sofélis ou de outros não estão esquecidos agora vocês não têm noção da quantidade de quilómetros que nós temos pedidos para serem reparados e nós muitas vezes começamos numa freguesia máquina avaria mas a realidade é essa havia Pedro também que tinha pedido a palavra do Pedro Soares pronto em relação à questão das faixas dos 10 metros e a responsabilidade de quem pronto fico com agrado com a informação que a Câmara vai intervir gostaria que essa intervenção fosse evidente o mais rápido possível mas temos que ter toda a questão legal e a sensibilização de corte das árvores como é que se vai cortar as árvores se os proprietários podem ou não ficar com material linhoso se tem que haver ou não um edital se tem que as árvores ser postas em estaleiro e depois há um prazo para os proprietários poderem poderem recolher essas próprias material linhoso a grande questão é não se pode dizer de alguma forma às pessoas que são obrigadas a limpar ou obrigadas de certa forma a cortar isso é preocupante e na minha freguesia houve situações de que as pessoas foram informadas no sentido que tinham que limpar as faixas não, não têm que limpar as faixas acho que sim a Câmara Municipal e nós juntas podemos colaborar na questão de árvores sobre a via há um conjunto de notificações que aí a Câmara pode intervir diretamente para as pessoas terem que fazer essas intervenções agora que fique bem claro e há pessoas na minha freguesia que vêm ter comigo dizendo ah mas nós é que temos que limpar porque temos uma estrada racional eu tenho um caso de um caminho florestal que nós queremos abrir a pessoa deu a autorização para abrir o estradão e agora diz não porque no futuro não é só o estradão é o estradão e mais 10 metros para cada lado tudo isto pode pôr em causa outras situações a intervenção na 227 e noutras estradas esperemos que aconteça a questão da sensibilização como é que isso vai acontecer nós juntas estaremos cá disponíveis para informar e para ajudar agora vejo muita gente a limpar à beira das estradas e depois há aquelas questões à volta das aldeias à volta de casas isoladas que aí sim é a grande responsabilidade das pessoas sei também que temos as situações das estradas nacionais que será as infraestruturas de Portugal acho que é assim que se chama que irá esperamos nós resolver essas situações mas a questão do IDITAL e a questão de como é que se vai informar é importante para sobre este ponto na área da defesa da floresta esperamos também que haja alguma intervenção no mês de maio na questão dos estradões para dar apoio à primeira intervenção aos bombeiros e às autoridades poderem apoiar em caso de incêndio também sobre estas situações tem havido já alguns incêndios e falo também na minha freguesia porque as pessoas a questão das limpezas depois deixam a fogueirinha e depois isso acontece e depois há os trabalhos todos de intervenção de parte dos bombeiros agora para terminar este ponto esperamos que haja uma rápida intervenção no mês de maio para chegarmos ao encontro das necessidades cada um com as suas responsabilidades mas as pessoas saberem o que têm a fazer o município saberem o que têm a fazer para tentarmos melhor este processo só para mesmo para terminar não tem nada a ver com este ponto esqueci-me na primeira intervenção de convidar todos os presentes para a 17ª Feira da Laranja vai iniciar-se hoje até domingo por isso são todos bem-vindos à freguesia de Valadares obrigado só para terminar e aquilo que o Sr. Presidente de Junta de Valadares disse é algo que eu também peço a todos os presentes de Junta que é ajudar a clarificar toda esta informação porque de facto não é bem contra a informação as pessoas às vezes é que gostam de interpretar à sua maneira os munícipes e portanto nós fizemos ações de sensibilização em todas as freguesias aliás em Valadares correu também muito bem que tivemos muita gente isto foi tudo explicado esta questão das faixas também foi muito bem explicada até que é pela engenheira Mónica e com a técnica do GTF que é pelo mestre Campos e de facto essa questão concreta das faixas de proteção foi especificado que a responsabilidade é do município agora o que foi evidenciado é que se os próprios proprietários iniciarem esse processo nas faixas é melhor para eles porque são eles que andam na sua própria propriedade são eles que cortam a madeira só nessa perspectiva agora a responsabilidade é do município a questão é que a forma como é feito o corte quem for intervir eu gosto mais daquilo exatamente imagino que é uma empresa privada que anda a fazer o serviço onde é que há esse controle pode vir tudo para algum estaleiro e depois a pessoa perde o controle até porque estamos a falar aqui situações que são mini propriedades nós num quilómetro se calharmos teve 20 proprietários e é difícil depois acontecer lá primeiro querias falar também eu não queria perguntar aqui muito a questão da a questão da limpeza das faixas de proteção até porque aquilo que nós temos ouvido sempre está aqui contraria há uma contrariedade permanente uns detrás dos outros que já há flyers que são enviados por serviços oficiais passado depois 15 dias ou 8 dias já depois dizem o contrário e não sabemos eu sinceramente eu tenho-me devorçado sobre a lei e uma vez que estive até com com o doutor sem dizer que é totalmente impossível e vai ser totalmente impossível anunciamos e não sejamos não tínhamos ilusões nem sejamos aqui a tapar o sol pela peneira porque vai ser completamente impossível dar cumprimento à lei até ao final 2 de maio ou seja tem que haver aqui o bom senso por parte da autarquia por parte do Estado por parte do Governo por parte das pessoas e quando dizia há pouco o Sr. Vice-Presidente que há proprietários a querer oferecer as propriedades à própria cama para fazer a limpeza é verdade é verdade ao Sr. Vice-Presidente qualquer dia ofereço-lhe uma propriedade que eu tenho pegada que licenciaram que licenciaram que licenciaram eu até ofereço-lhes aquilo ou seja eu anualmente tenho que limpar eu um privilégio os meus os meus vizinhos na qual o meu falecido pai deixou fazer um alinhamento a Câmara a Câmara licenciou e eu agora limpo-lhe a propriedade e as aplaudem ainda gozam toda a parte da vedação ainda gozam ora isto sinceramente isto não tem caber nenhum isto vem Sr. Presidente da mesa vem um pouco o encontro da moção que eu apresentei que nós apresentamos junto na Assembleia isto tem que ser clarificado a intervenção das faixas de combustão da 227 eu tenho um orgulho brutal pela estrada da 227 se me cortarem eu agradecia que a técnica clarificasse e dissesse quando como e o que é que vamos fazer eu tenho ouvido tanta coisa é possível Sr. Vice-Presidente que a Sra. Giramónica possa dizer o que é que eu ia cortar na faixa de proteção para nós todos para a comunicação social poder também chegar lá fora porque um Presidente da Junta diz uma coisa o outro Presidente da Junta já diz outra isto tem uma avaliação e eu tenho outra avaliação isto sinceramente isto é uma macacada desculpem-me expressão isto é uma macacada ou se entendem com esta brincadeira ou isto é um descalabro é um descalabro a nível a nível da floresta e a nível das áreas florestais e muito mais a nível a nível das proteções das estradas ou seja nós vamos chegar ao verão e não vamos ter uma sombra sequer para encostarmos o carro a Mónica diz que sim eu também digo sim mas isto depois nós somos induzidos proprietários a cortarmos e quando chegamos lá cortamos tudo a corta raça foi com o filho houve uma senhora que dou-vos-me baixo e disse desculpe lá o Sr. Presidente desculpe lá eu continuar a ser chato e a massacrar neste ponto eu tenho propriedade aquilo tinha lá uns eucalípetos foi lá foram os técnicos depois foram os fiscais depois foram como é a Mónica diz lá que as do suíço florestais também lá foram depois pagaram-me uma multa depois multaram-me mas isto antes do incêndio depois multaram-me depois não sei quantos e eu andei para trás e para a feita me lá me safei da multa era de uma altura se sentia-me com aquela brincadeira corta raça eu podia lá ficar e agora ando a plantar castanheiros é uma chatice do que eu tenho há três anos que ando a plantar castanheiros naquela propriedade os tacanos dos castanheiros não vão nem por nada não sei porquê opa não vão opa eu estou teimoso este ano voltei lá a plantar mais 50 castanheiros tenho quase a certeza que quando volto novamente a plantar castanheiros depois tirou um gozo pegado ou seja depois eu tenho que limpar quem está na casa que é para o Heródo bem em frente com muito carinho em frente em frente eu gostava também era bom que hoje nesta sessão para ficássemos ao menos aqui desta Assembleia o que é que eu vou cortar quando, como, onde o que é que fica o que é que não fica outra questão eu fico extremamente admirado Sr. Presidente pela primeira vez ser uma elogia para as minhas intervenções na Assembleia eu até vou pôr o botão ou até sinceramente vou ficar estou felicíssimo estou felicíssimo vai lá mas olha olha Sr. Presidente mesmo as minhas intervenções quando o Sr. Presidente dizia que ela sequer é um inconveniente tenho emoções tenho emoções tenho propostas ao longo destes anos todos contribuí democraticamente não no nanismo porque eu acho que quando há o nanismo ela é doentinha em democracia e por isso eu tenho que aplaudir o Dr. Freire Gomes para um discurso que fez há bocadinho nós queremos abri-lo queremos abri-lo e é exatamente a democracia que eu quero por isso é que eu acho de ver Sr. Presidente da Câmara tenho que ser inconveniente e quando faço com a minha inconveniência é num sentido positivo é por dar este conselho mais e melhor e se eu puder contribuir fico feliz nisso obrigado para já em lugar disso o Sr. era inconveniente atenção além disso reitero que com a sua intervenção aqui sobre sobre esta questão das florestas mais uma vez faço minhas as suas palavras portanto algo estranho está aqui a passar agora acho também não há necessidade e deixo ao vosso critério de estarmos aqui agora a ter uma explanação da interpretação da lei até porque a Câmara Municipal fez 14 sessões de esclarecimento o Sr. Engenheiro podia ter ido a uma delas e portanto acho que podemos ultrapassar esse momento e portanto acho que não há essa necessidade reiterando tudo que disse que de facto toda esta tem havido aqui alguma por parte sobretudo da interpretação por parte dos organismos alguma contra informação que tem baralhado de certa forma os munícipes ou sobretudo os proprietários agora acho que não há necessidade agora estarmos aqui outra vez com essa ação de sensibilização não acho que na questão da questão dos funcionários que estão a fazer esse serviço houve ali uma descoordenação muito grande inicial porque várias pessoas eu acompanhei sempre lá no Freguesia a fiscalização e outras pessoas mais e houve várias interpretações do que se devia fazer que não se devia mas é normal no início porque de facto umas coisas olha aqui dou o exemplo ainda há pouco tempo circulava na televisão um vídeo e aliás foram enviados panfletos para nós fizemos igual ao vídeo na junta de Freguesia em que ele passava ao medinho a pagarmos o alcópolis a casa a 50 metros e circulou a camisa assim é verdade isso é verdade como é que é possível o novo evento tivemos todos a aprender é verdade ok está encerrado o ponto então de antes de ordem do dia o período de antes de ordem do dia vamos entrar então nos assuntos de ordem do dia primeiro ponto análise de informação sobre a atividade e situação financeira do município foi distribuída sempre muita informação neste ponto há alguma informação adicional este não é votado como sabem é só o mesmo informativo querem algum esclarecimento adicional querem que a câmara diga algo sobre isto ponto de situação financeiro pronto ok muito rapidamente até porque a seguir temos também as contas estamos aqui só falar com uma diferença temporal de menos de 4 meses a execução orçamental está dentro dos parâmetros a dívida baixou ligeiramente quando comparada com a do final do ano aliás podem comprovar isso porque vocês têm os documentos quer de uma situação quer de outra é importante não me parar de dizer muito mais se quiserem depois podemos discutir mais no ponto 3 5 mais em detalhe sim pode ser podemos passar então a frente passamos ao ponto 3 2 eleição do representante dos presidentes de junta de freguesia para a comissão municipal de proteção civil aceita a mesa aceita candidaturas propostas de candidatura tem que ser só se dispensar tem que ser é nominal tem que ter voto tem que ter voto o partido socialista apresenta para o presidente de junta para representar juntas de freguesia nesta comissão municipal de proteção civil José Celso Rodrigues Martins de Almeida apresenta a união de freguesias Santa Cruz da Trápia e São Cristóvão do Apões o PSD apresenta o senhor apresenta juntas de baladares Pedro Soares como efetivo seplente que ali o partido socialista não tem seplente sou presidente da junta da freguesia de São Félix Luís Luís Figueirão Luís Carlos eu chamo Luís Carlos Luís Figueirão Luís Carlos vamos então lista A partido socialista lista B PSD vamos então proceder à votação para o facto de não haver seplente não não haver seplente não é que atenda vamos então votar a estão a tributo espera aí o três é nominal é nominal é a pieta eu posso acelerar a lista diz 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 faço uma pequena questão que é o momento que é a considerar efetivamente há um elemento que é em lei que o senhor pode falhar tem que haver algo tem que haver a lista exato exato partido socialista para apresentar acho que é o melhor não é partido socialista apresenta um um seplente apresenta um seplente e pode ser até aqui manuscrito pronto que já está é o nosso representante nas florestas está bom não eu também estava com essa dificuldade está pronto então iniciamos a votação Vítor Coelho Barros António Carlos Figueiredo Manuel Souza Silva Graça Rodrigues Maria Estela Vargas António Ferreira Gomes Fernando Figueiredo Dalila Pinho António Lopes Libeiro Alberto Figueiredo Mónica Almeida Marta Paul Linhas Luís Manuel Rocha Manuel Mouro Júlio Menezes Fernando Pinto E Catrina David Homem Lina Roque José Luís Merujão Vítor Vítor Loureiro Carlos Laranjeira António Rolo Rui Carvalho Luís Carlos Figueiral Armando Pereira José Pedro Pereira Maurício Pedro Dias Vasconcelos Paulo Lima José Carlos Almeida José Celso Almeida José Vasco Martins João Heitor Vieira Vamos então oferecer locuramentos Quantos votos são? 33 33 votos Faltou o Rogério e o Gustavo São 33 33 3 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 Obrigado. Obrigado. 11, 21. Está certo. 21. Está certo. Portanto, o representante das juntas de freguesia na Comissão da Proteção Civil, Comissão Municipal, passa a ser o Zé Celso Rodrigues Martins de Almeida, com 21 votos, o B, tipo 12. Portanto, dá 33, o somatório dá 33. A 13 aguarda a votação. Vamos passar, então, ao ponto seguinte, na ordem de trabalhos. E tem as listas também. É outro, está bem. Ponto 3.3. Já aprovámos aqui isto, mas teve que ser ratificado, tem a ver com o Parque Industrial de Pendelo dos Milagres, a alteração ao plano de diretor municipal, e foi feita de uma outra zona, por engano, foi um engano interno. Portanto, vamos ter que votar. Não tenho questões, acho que não há questão nenhuma. Não sei se quer alguma informação adicional. Vamos, então, votar. Quem se opõe, quem se abstém, vota tudo bem. Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 3.3. O ponto 3.4 tem a ver com a segunda alteração ao mapa do pessoal do ano 2018. Temos que... Uma proposta do Executivo que teremos que votar. Senhor Presidente da Assembleia, tendo em conta que este ponto e os seguintes integravam a ordem de trabalhos da última reunião de Câmara, que, por sua vez, originou uma ação junto do Tribunal Administrativo, nós gostaríamos de ter um esclarecimento mais concreto em termos do que se passou, do que motivou essa ação. E, nesse sentido, gostaríamos muito de ter... que nos fosse explicado aqui hoje exatamente o que é que aconteceu e, se possível, dando a palavra ao Sr. Vereador Daniel Martins, para, aqui perante a Assembleia, poder clarificar, clarificar essa situação. Bom, eu só não percebi, o sentido de voto está dependente da explicação, é isso que me percebi. Não só, mas também. Da nossa parte, não vejo inconveniente nenhum, sei de certo que a reunião de Câmara foi realizada, as deliberações foram remetidas à Assembleia Municipal, está aqui para votação e, portanto, eu acho que, na parte do PC, tem que decidir se votam contra a favor ou se abstêm, ou se não participam na... não continuam a participar na reunião, sendo certo que, quer o segundo... quer este ponto, quer os dois seguintes, decorrem dessa reunião de Câmara e, portanto, se não participarem na reunião, a reunião para vocês acaba aqui, se for essa a vossa interpretação, e nós continuaremos com os trabalhos, como é óbvio, isto é a minha interpretação... da situação. Primeiro, é isso que está aqui em causa. Estou a pôr em causa continuar a participar na reunião ou não? Não, não, não. Não? Ora, é isso que eu preciso saber. Relativamente à ação, eu não tenho conhecimento dela, não deu entrada a nenhuma ação aqui no... o município, neste momento, não tem conhecimento de nenhuma ação, portanto, a situação está... da nossa parte, não tenho mais nada a receitar. Portanto, a Câmara não quer dar os esclarecimentos adicionais... Há uma posição dos variadores do PSD que nós respeitamos, se houver uma ação judicial, nós iremos depois também, de certa forma, analisar e verificar. Agora, para já, a reunião foi realizada, há uma interpretação da parte dos seus variadores, nós respeitamos e iremos estar à espera. Agora, o PSD terá que... o ponto está aqui, a Assembleia Municipal não decorre da reunião de Câmara, há três pontos que decorrem, e, portanto, o PC é que tem que estar aqui. Agora, nós não temos que estar aqui com esse tipo de justificações? Sra. Deputada, para nós, a questão é muito clara. Eu sei que houve questões com a reunião de Câmara. A Câmara é um órgão, a Assembleia Municipal é um órgão completamente diferente. Pronto, estes pontos foram lá aprovados em presença dos vereadores da oposição. Eu sei da situação, mas concoro e pronto. E aqui... Não, não acontece. Aqui é um órgão, ou a deputada Mónica Almeida, é um órgão completamente diferente da Câmara. É um órgão, aliás, fiscalizador da atividade da Câmara Municipal. E, portanto, é assim, esclarecimentos da Câmara, o vice-presidente não deu esclarecimentos adicionais. O vereador, os vereadores da oposição aqui, e temos aqui pessoas que já estiveram na Câmara e na Assembleia e tudo isso, só falam se houver autorização, a não ser que haja uma ofensa de honra e um presidente da Assembleia Municipal. O presidente da Assembleia Municipal aí tem uma intervenção, mas não havendo, e não houve, neste caso não houve, não houve, portanto, só se a Câmara, o Executivo... Posso dar uma explicação sobre este ponto? Posso dar uma explicação sobre este ponto? É que, não, mas deixe-me acabar, só terá o uso da palavra se for autorizado pelo Presidente da Câmara, a exercício, portanto... Foi isso que nós solicitaram? Que solicitaram a Câmara pelos vistos? Eu acho que aqui os seus vereadores legitimamente tomaram uma posição, pelos vistos, há uma ação, como disse, no Tribunal Administrativo, e, portanto, não havendo, a Câmara não tem conhecimento de nada... Ainda não, ainda não, ainda não está. A Câmara não tem conhecimento de nada até agora... Até que ainda não está, não é? A explicação que eu posso dar aqui adicional, e eu aqui tenho que fazer... Eu não esti presente, penso que na última, ou nas duas últimas reuniões, pelo menos na última não esti presente... Na sequência até de algo que eu disse aqui já hoje, a primeira reunião de Abril foi antecipada, e a segunda de Abril, na sequência da primeira, até porque houve aqui uma questão que eu percebo perfeitamente do ponto de vista de... Porque eu também já estive na oposição, eu também... Estas questões já aconteceram no passado, houve sempre bom senso em várias partes, e eu relembro um aspecto que acontecia no passado, que era legalmente possível, além que nós, muitas vezes chegámos às reuniões de Câmara e tinham uns 4, 5 pontos introduzidos naquele momento, e nós só naquele momento é que tínhamos conhecimento deles, e acho que nunca tivemos problemas em relação a isso. Vou aqui uma questão que tem a ver com o facto de, como sabem, está a ser criada, aliás, já veio aqui esta Assembleia, penso que ainda no mandato anterior, uma associação de municípios para a gestão da água, digamos assim, em alta, e do próprio saneamento, aliás, já vieram aqui, penso que o pedido de autorização à Assembleia, penso que ainda foi no mandato anterior, da autorização da adesão, e agora estão a ser elaborados os estatutos, e o objeto social dessa empresa, digamos assim, intermunicipal, e nas várias reuniões técnicas entre todos os municípios, estava a ser, de certa forma, estava a ser, de certa forma, consagrado que o assunto fosse discutido, mais ou menos na mesma data, quer em reuniões de Câmara, quer na própria Assembleia, em todos os municípios, para não haver dispersão depois de informação. O que acontece é que nós andamos aqui a fazer com o que passa espera, e depois por um conjunto de razões que tem a ver com não haver ainda um princípio de acordo com todos os municípios, não foi possível ainda durante o mês de Abril, e fez com que nós, muitas vezes, estivéssemos aqui o processo atrasado. Por outro lado, também, a antecipação desta reunião teve a ver, como é óbvio, com a questão pessoal do Sr. Presidente da Câmara, que ele não quis, de certa forma, tornar pública, digamos assim, uma opção dele, e também porque, a partir do momento em que a primeira reunião de Câmara é antecipada, e sendo certo que a Assembleia Municipal, mesmo que fosse no dia 30, e sabendo-se que as contas de gerência de 2017 tinham que vir a esta Assembleia até 30 de Abril, mesmo que a Assembleia tivesse sido a 30 de Abril, o que é um facto é que, se fosse respeitada a data que o Regimento definiu para a reunião de Câmara, teria sido ontem, e portanto não tinha dado tempo para ir à Assembleia de dia 30, e portanto é isto, eu acho que as razões de cada um estão evidenciadas, vamos aguardar agora, nós, o processo aqui não pode parar, e a Assembleia é um órgão diferente, e portanto acho que o PSD tem legitimidade para tomar qualquer posição, como é óbvio, e acho que... Posso? Sim. Sim, senhor. O senhor vice-presidente falou, e muito bem, sobre a questão da flexibilidade e do bom senso que tem que nortear estas questões de eventuais alterações de datas previstas, mas o que é certo é que o que está em causa é a justificação. Penso que sempre foi essa prática, houve aceitação de alteração de datas, desde que houvesse uma justificação, e tanto quanto nos é dado conhecer, desta vez não houve qualquer justificação, a reunião foi alterada simplesmente e só, sem qualquer motivo que... sem ter sido dado algum motivo claro aos vereadores. Por isso é que nós gostaríamos de ouvir o vereador em causa, porque é assim, se vai... e temos que perceber o desencadear de todo este processo. Uma coisa que podia ter sido simples, se calhar vai ter consequências mais gravosas para todos, porque se efetivamente esta ação avançar, podemos todos correr o risco de vermos as deliberações dessa reunião de câmara serem anuladas, e como tal, a ratificação que aqui é feita hoje, nesta sessão, também será por arrasto, por arrastamento, também anulada. Portanto, são situações que podem ter consequências agorrecidas para todos, e que poderiam ter sido evitadas, se efetivamente no momento tivesse sido dada uma justificação aos vereadores, porque flexibilidade de nós, alteração, acho que isso é normal, isso acontece, também estava prevista esta Assembleia no dia 20, foi por questões de serviço alterada para o dia 27, sem problemas nenhum, e aqui estamos todos, portanto, sempre houve abertura da parte do PSD, como no passado também houve do PS, para esse tipo de situações. Agora, tem que haver, é uma articulação entre os intervenientes, e uma justificação para estes pedidos, plausível para estes pedidos de alteração. Tudo o que eu posso dizer é o seguinte, como eu disse, eu não estive presente, penso que na última e na penúltima, sei que o assunto foi falado em plena reunião, temos gravação disso, e portanto o assunto poderia ter sido conversado. Ainda assim, aceito também, para que o formalismo na sua plenitude seja cumprido, que em situações futuras, a justificação seja dada de forma mais detalhada, se é isso que está aqui em questão, para não vos causar constrangimentos. Agora, aquilo que eu posso dizer é que, de facto, o assunto, que ao que sei, foi abordado na última, e até inclusive na penúltima reunião de Câmara, e portanto, mas em relação a isso, agora eu respeito todas as posições, pois, agora eu acho que a Assembleia Municipal tem aqui uma ordem de trabalhos, tem que respeitar e tem que andar, não é? Sim, sim. Vamos então, sobre este ponto... É pá, tens de pedir, nós até demonstraremos por tudo, pronto, somos amigos. Mas se causa algum constrangimento, eu não tenho problema nenhum em que possa dar aqui um pequeno esclarecimento, agora não estamos aqui numa... Pois, numa sessão que quer... Sim. Pá, pá, então. Pá, autoriza o Sr. Presidente, autoriza-me, vá. Eu não quero ser abusado da éficio democrático. Não, de todo, e quando houver essa necessidade, eu também cá estou para o fazer. Bem, eu gostava de dar aqui algumas explicações, porque de facto, não é o meu estilo, nem foi para isso que fui eleito, estar a discutir questões formais. E queria deixar aqui bem claro que desde a primeira data em que nos foi solicitada a antecipação de uma reunião de Câmara, que nós acedemos. E acedemos porquê? Porque nos pediram, pediram-nos, disseram-nos um motivo e foi mesmo a primeira. Portanto, no dia da tomada de posse, houve a realização simultânea de uma reunião de Câmara, porque dava jeito ao Executivo e muito bem para fazerem a distribuição dos pedores. Já aconteceu noutras circunstâncias, porque nos pediram e aí explicaram porquê. O que está aqui em causa, para que fique bem claro, é que nesta reunião de Câmara, foi falado, sim, senhora, que a reunião ia ser antecipada, ponto final. Ponto final. E está gravado exatamente isso e apenas isso. Portanto, o que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara, aliás, tanto quanto me recordo, dirigindo-se para a Comunicação Social, foi que a próxima reunião de Câmara seria realizada dia 18, não nos tendo sido dado nenhum motivo. Nós não estamos aqui a brincar. Já demos prova que estamos aqui para colaborar sempre que for necessário com a Câmara Municipal, no sentido de alterar, de adiar, de antecipar, e vamos continuar a fazer isso sem que seja exigido grande formalismo. A única coisa que exigimos, porque acho que nos é devido esse respeito, é que nos digam porquê. E muito mais, muito mais, tratando-se, como aparentemente se trata, com a explicação que o Sr. Vice-Presidente deu agora, de questões de saúde. Bastaria que nos tivesse sido dito em off. Alguém tem um problema de saúde e precisa de ser adiado, por amor de Deus, não estamos a brincar, a reunião era antecipada na hora. Portanto, eu só quero deixar isto bem claro, e quero deixar também claro que os nossos motivos de discordância dessa forma de antecipar a reunião foram dados antecipadamente, conta, ao Sr. Presidente da Câmara, no sábado anterior à reunião, e portanto, poderia, deveria ter havido tempo para corrigir esse despacho e ter-se feito a reunião, que era esse, aliás, o nosso propósito, era isso que nós pedíamos no requerimento, era que fosse feito uma substituição desse requerimento por outro que indicasse motivo, porque escusávamos de ter que agora andar aqui a brincar às ações judiciais, porque é isso que nós vamos ter que fazer. E como é evidente, a anulação dessas deliberações, caso venha a ser decretada pelo Tribunal, vai ter impacto nesta Assembleia, porque se esta Assembleia está a votar decisões que podem vir a ser anuladas pelo Tribunal, tem impacto. Portanto, era só isso que eu queria deixar claro, e muito obrigado por ter... Mas agora, Daniel, agora conhecendo o motivo, não retira a caixa? Não, não retiro, porque nós temos um bom... nós temos tido um bom entendimento entre todos, e bastaria um telefonema, porque eu não sou formalista quando as explicações são dadas, e o chefe de gabinete do Sr. Presidente já por várias vezes ligou, e dá um motivo, é num minuto, não se perde mais do que um minuto. Porque eu não me importo de vir aqui as vezes que forem necessárias, aliás, ainda há pouco tempo numa reunião de Câmara, em relação à qual nós alertámos antecipadamente o Sr. Presidente, que havia uma formalidade que não estava a ser cumprida, e a reunião repetiu-se passado 3 ou 4 dias, e cá estávamos nós para fazer. Portanto, eu só lamento é que, de facto, tenhamos agora que chegar a este ponto. Como é evidente, eu avisei com o tempo, e também não posso agora deixar de dar as vidas e lá ação. São coisas do âmbito pessoal... Não tinha que ser dado motivo sequer, bastaria dizer, alguém tem problema de saúde. Ninguém tinha que saber que era o Sr. Presidente, nem muito menos qual era o problema. É da esfera pessoal dele. Portanto, é só ver-se o ponto. Está bem. Obrigado. Ainda assim, e reiterando aquilo que eu disse, penso que também na reunião anterior a essa, e quando foi tratado da antecipação da primeira, também foi logo focado na alteração da segunda reunião. Portanto, aquilo que eu reitero é que nós cá estaremos para responder ao que possa vir nessa tal queixa que possa vir, e portanto nós cá estamos. Reitero que as contas têm que ser enviadas para o Tribunal de Contas até 30 de Abril. Reitero que no ponto 3, 6, estão situações que têm a ver com a revisão orçamental e que têm a ver com obras que dependem desta revisão orçamental, e portanto deixo nas mãos da Assembleia Municipal. Não, não, a Assembleia Municipal, nós vamos continuar com a Assembleia Municipal, correndo o risco de... E nós cá estamos, para depois tirar as vidas e lá também teremos que ter uma nova para ratificar. Mas portanto, no caso de não ser, está decidido. Vamos então passar... Há aqui uma intervenção ainda. Quem é? António Carlos, por favor. Bom dia a todos. Primeiro pela mesa, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia, os meus colegas, deputados. Eu penso que, neste caso aqui concreto, e aquilo nos foi transmitido pela obrigação, obviamente que, junto ao Tribunal Administrativo, poderá dizer quem é que tem razão. Portanto, nós vamos estar aqui de uma queixa, no sentido formal, de que foi cometida. Não, são interpolações. E o Tribunal Administrativo é o órgão que realmente tem competência para apreciar quem é que tem razão. Eu penso que a posição do PSD é simples, é simples porque o PS tem maioria para aprovar o documento, porque também o documento não ia deixar de ser aprovado. E a nossa posição, o PSD, uma vez que tem em ligação com os vereadores, nós nos vemos presentes, mas temos que fazer fé naquilo que eles nos dizem, obviamente, porque há a ligação partidária, neste caso, entre dois órgãos. Eu penso que o PSD, não analisando, ou seja, não se pronunciando sobre o fundo da questão dos documentos, até porque os documentos de prestação de contas, geralmente, eu dava sempre muito mais importância quando era a apresentação do plano, porque aí que se definem essas grandes linhas. Embora também, obviamente, que às vezes também se dizia, as contas dão certo ou estão erradas. Mas, pronto, não é assim, também pode haver uma apreciação se realmente foi cumprido o plano de atividades, as grandes opções, ou sobre escorrega delas. O PSD tem aqui uma posição que é, obviamente, a votação, isto na minha opinião, votar contra, nesse sentido, porque houve realmente esse déficit, segundo os vereadores do PSD, e que, por o que o doutor Daniel disse, terá vindo aqui, pronto, alguma ligeira exame justificação, pronto, alguma picardia, mas que não representa a análise e a votação sobre o mérito do documento, é apenas uma posição política, e uma vez que não está em causa a aprovação do documento, acho que ultrapassamos isto, acho que ultrapassamos este ponto. Depois, agora, só uma última oportunidade, a vez que eu vou pedir a suspensão do mandato por um período, e que já foi justificado, aqui, um à parte aqui para o... como despedida, para o doutor Freire Gomes, quando ele falou, estava a falar sobre o antigo regime, que era uma velha de 48 anos, nós qualquer dia também já temos 48, portanto, essa da velha... Não, ainda não temos. Tá, muito obrigado. Tá, vamos então passar, pronto, vamos... Está tudo claro, damos as partes, pá. Mas, portanto, vamos já passar a votação, não é? Vamos, ou se alguém quiser apreciar. Eu só gostava de fazer uma pequena... Diga, diga lá. Deste ponto, não é? Diga lá, então. É o ponto 3.4 da alteração do pessoal, não me há para o pessoal. Bom, eu hoje, na verdade, vou fazer uma... Vou votar politicamente, assim, muito sinceramente, tá? Eu estou a falar nos pontos que foram transitar... Sim, 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 sim. Que seja claro, eu nunca, e poderá ser visto, eu nunca votei contra umas contas, até acho isso... Acho isso... Não acho isso, pronto, descorreto, não é, João? Cada pessoa faz aquilo que quer. E eu, na verdade, vou fazer uma votação política. E não estou aqui justificar ninguém para passar a mão, nem para passar o pé, nem para passar nada, que eu já... Eu já vai fazer... Se chegar até ao fim, 20 anos, estou na junta de freguesia de Bordões e já tenho um bocadinho de peso nisso, já... As costas já são largas, então são largas demais agora, costas e barriga. Bom, mas de qualquer maneira, é só para ser claro mesmo. Está bem, muito obrigado, está tudo claro. Então, alguém queira levantar uma questão ou algum esclarecimento adicional ou podemos passar à votação? Pronto, pelos vistos, vamos passar então à votação. Quem vota contra a segunda alteração pessoal do ano de 2018? Quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, quem vota a favor? Já agora, para contarmos... Todos. Pronto. Está claro. Dá. Faça uma alteração de voto, então. É líder da bancada, não é? Líder da bancada. O senhor não é o presidente? Portanto, reiterando... Foi 21, 12. 21, 12. Reiterando, as declarações do deputado António Carlos Figueiredo, segundo as quais a nossa posição não tem a ver com o teor dos documentos e tendo em conta também que os mesmos serão aprovados, portanto, não será causado nenhum... A declaração é transversal aos três pontos, é isso? Exato. Sim, já ia dizer. Não põe em causa a aprovação dos documentos, portanto, não causa constrangimentos à própria autarquia. Nós apresentamos uma declaração de voto que será exatamente a mesma para o ponto 5 e 6, que eu permitia-me ler para... Sim, sim, sim. Não, tindas nas outras, porque o texto é o mesmo, mas que é a mesma fundamentação política. Está bem. Então, passava a ler. Os deputados que integram o grupo parlamentar do PSD, declaram que os pontos supramencionados não deveriam constar da ordem de trabalhos conforme foi exposto pelos vereadores eleitos pelo PSD. Na verdade, o Sr. Presidente da Câmara Municipal entendeu, por despacho proferido no dia 9 de abril, o seguinte. Primeiro, a segunda reunião desta Câmara Municipal, respeitando ao mês de abril, realizar-se-á no dia 18 de abril, quarta-feira, pelas 14 horas. Segundo, aquela reunião será pública e realizar-se-á no Salão 9 dos Espaços do Conselho. Resulta claro que o referido despacho pretendia antecipar a realização de uma reunião ordinária da Câmara Municipal, no caso, a segunda do mês de abril. De acordo com o artigo 1º, nº 1 e 3 do Regimento, que regula o funcionamento das reuniões da Câmara Municipal, a Câmara Municipal de São Pedro do Sul reunirá às segundas, quartas e quintas-feiras de cada mês, pelas 9h30, sempre que um dos dias indicados coincida com o dia feriado, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil imediato, mantendo-se a hora e o local indicados. Este Regimento não permite nenhuma possibilidade de antecipar a reunião ordinária, sendo esta apenas possível nos termos previstos do artigo 40 da Lei nº 75, barra 2013, de 2 de setembro, sendo que o nº 4 deste artigo esclarece que qualquer alteração ao dia e hora objeto da deliberação prevista no nº 2, devem ser devidamente justificadas e comunicadas a todos os membros do órgão, com pelo menos 3 dias de antecedência e por protocolo. O despacho preferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul não cumpre este preceito por dois motivos. Primeiro, foi comunicado aos vereadores eleitos pelo PSD por e-mail e não por protocolo, de onde resulta a violação do disposto na parte final do nº 4 do artigo 40 da Lei nº 75, barra 2013, de 12 de setembro. Segundo, o despacho preferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul não contém nenhuma justificação para alteração visada, pois que não invoca um único facto que sustente a necessidade da antecipação da reunião, de onde resulta a violação do disposto no nº 4 do artigo 40 da Lei nº 75, barra 2013, de 12 de setembro. O despacho em causa, porque não tem nenhuma fundamentação, viola ainda o disposto no nº 1 do artigo 1 do regimento de reuniões da Câmara Municipal, o disposto nos artigos 152 e 153 do Código do Procedimento Administrativo e no nº 3 do artigo 268 da Constituição da República Portuguesa. A obrigatoriedade de fundamentação que o despacho preferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal violou, visa em primeiro lugar evitar o arbítrio do poder de alteração de uma reunião ordinária, que embora exista, tem de ser justificado e fundamentado para operar os seus efeitos. Para além disso, a determinação contida no nº 2 do artigo 40 da Lei nº 75, barra 2013, de 12 de setembro, de que as reuniões ordinárias da Câmara Municipal devem ter local em dia e hora certos, visa criar uma rotina, uma periodicidade, que permita aos cidadãos em geral e aos vereadores sem delegação de competências em especial, organizar o seu tempo familiar, social e laboral, de modo a poder participar nas reuniões ordinárias. A antecipação contida no despacho preferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, põe em causa, mercê da falta de fundamentação, o direito dos vereadores existerem de forma cabal o seu direito de oposição, consagrado na Lei nº 24, barra 98, de 26 de maio. Todos estes factos foram expostos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal com antecedência, permitindo-lhe tempo para poder corrigir a ilegalidade do despacho, o que poderia ter feito com facilidade, substituindo por outro que estivesse fundamentado. Por tudo isto, os vereadores eleitos do PSD irão recorrer à via judicial para obter a anulação de todas as deliberações adotadas no dia 18 de abril de 2018. Consequentemente, todas as deliberações que sejam aprovadas por esta Assembleia Municipal, na sequência das que foram deliberadas pela Câmara Municipal, estarão sujeitas a uma outra ação judicial junto do Tribunal Administrativo, com vista também à sua anulação. Por este motivo, o Grupo Parlamentar do PSD vota contra estes pontos, sem que daí resulte qualquer juízo ou apreciação quanto ao seu conteúdo, que se não põe a causa por hora. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entrego e, portanto, isto se refere-se já aos pontos de estudo. Sim, 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 sim. Eu queria só dizer o seguinte. Primeiro, a declaração de voto é da totalidade da bancada do PSD. É da bancada? Da totalidade da bancada do PSD? Sim. Muito bem. Depois, quero-vos dizer que agradeço esta tomada de posição do PSD e esta declaração de voto, porque ela pode vir a ser importante no futuro, não é? Porque, independentemente do que possa vir a acontecer no futuro, e para além da ação judicial, há sempre, e em traspas, a ação popular, a interpretação que os nossos munícipes possam vir a ter disto tudo. E, portanto, era isso que eu gostaria que também ficasse em ata, que é a interpretação que os nossos munícipes possam vir a ter do resultado do que está aqui a acontecer hoje. E, portanto, por isso é que eu também fiz questão de vincar. Assista a uma posição da totalidade da bancada do PSD e dizer que esta posição do PSD fica aqui vinculada para tudo que possa vir a acontecer no futuro. Fará, fará, pois. Votação. Já foi votado, não é? Já foi votado. Se o senhor quer dizer alguma coisa, tem a palavra. Estava muito calado hoje, eu há bocado fiquei aqui, olha, resultado. Se calhar foi por causa disso. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, bom dia aos seus variadores, Câmara Municipal, colegas. Ó Pedro, sinceramente, a gente não pode estar aqui com esta pressão, não é? Ou seja, nós fomos eleitos, nós fomos, nós, independentemente, independentemente da nossa posição pessoal, enquanto autarcas e enquanto as relações que temos entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, nós podemos ter a nossa posição, mas é assim, nós temos que ser coerentes porque fomos eleitos para um partido, não é? E quando fomos eleitos para o mesmo partido, estamos todos no mesmo barco, temos que estar todos e foi assim sempre que eu vi as coisas desde o início, independentemente das posições que foram tomadas antes e depois para comigo e com a minha posição perante o partido, que sempre fui fiel. Sou militante do PSD, fio-lo no período das pedras, quando o Pedro Pazes Coelho assumiu a liderança do partido e a liderança do governo e, por isso, esta posição é, como o Almorjão disse bem, política face àquilo que é o meu partido, para o qual fui leal e sempre fui deste partido e continuarei a ser. Está claro. Não, mas deixe-me só que eu, não, mas agora vou, se me permitem, vou esclarecer isto. O que está aqui em causa não é isto, onde é que eu quis chegar? Só foi um pequeno esclarecimento, porque já aconteceu, sobretudo neste mandato, e se vocês forem ver as atas ou forem ver sobretudo as gravações, em algumas posições do PSD começam por dizer o seguinte, nós votamos a favor ou nós votamos contra e depois quando fomos ver o resultado das votações, e não estou a pôr isto em causa, se é Presidente Junta ou não, porque tem acontecido até em alguns membros que não são Presidentes Junta. É que primeiro falaram no plural a dizer, nós vamos votar contra e depois no resultado da votação, há dois ou três que não votam contra, é só isso que eu estou a querer dizer. Aconteceu isto e vão ver para trás o que aconteceu isto. Já, já aconteceu isto. É só isso. Mas pronto, isso é ultrapassado, mas tem a palavra, mas é muito rápido, é o Almorjão, é muito rápido. É que tem falado no plural e o plural engloba todos em algumas situações, não é o caso. Eu só gostava até de salientar umas palavras que o Dr. António Carlos disse e eu concordo plenamente. Os Presidentes Junta não deveriam estar aqui. Nunca na vida. Isso é do mais, acho que é alimentar uma coisa destas, porque nós ali somos condicionados. E o Dr. Pedro Moro, se calhar, já esteve naquela bancada, se calhar, e mesmo que eu acho que o Dr. António Carlos, sinceramente, pessoalmente não é pessoa para condicionar ninguém, aliás, ele disse muitas vezes que virava a cara para o lado, para nem sequer ver a votação, sejamos claros, mas o que é complicado é isso, não é fácil, não é? 3-5, vamos lá. Agora, só uma coisa, eu acho que, na verdade, a intervenção do Dr. Pedro Moro, embora pense que não, condiciona quem está ali. Mas não faz sentido, mas condiciona. Tem que deixar de votar, tem que deixar de votar, vá, 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 vá. Ponto 3-5, que é sobre a conta de gestão de 2017. Pronto, nós ontem tivemos uma explicação na nossa preparação, portanto, da nossa bancada não vai haver questões. Tem alguma questão ou vamos continuar com a questão de princípio? Não é isso que está em questão e, portanto, vamos votar. Não podem sequer colocar questões, estou a dizer que não quero... Vamos então proceder à votação, quem vota contra, quem vota contra, gestão da conta. Exatamente, e portanto também é uma declaração de voto, que fica em ata. 12. 12. Quem se abastece? Quem vota a favor? Pronto. 20, 21. 21, 21, 21, 21, 12. Passamos ao último ponto. A primeira revisão do orçamento do plano plurianual de investimentos do ano 2018. Pronto, é a mesma questão, nós também não precisamos, tivemos ontem um esclarecimento do vice-presidente. Portanto, quem vota contra? Por mesmo motivo, a mesma declaração de voto, que será, ficará em ata. E quem se abstém, quem vota a favor? Só para a gente, está tudo pronto. Está? Posso só dizer aqui uma coisa? Uma sugestão. Estava previsto aqui, às duas e meia, íamos fazer a visita ao balneário romano. Como acabamos cedo, se preferirem, ou quem quiser, íamos já, só com uma diferença, quer dizer que à tarde tínhamos transporte e agora cada um tentávamos conciliar entre todos os transportes, e assim já ficávamos com a tarde livre. Ou então, se houver alguém que não concorde, mantinha-se o programa da tarde. Perfeito. Vamos então agora de manhã, não é? Temos um bocado, aquilo é uma volta rápida, é? E não se foi embora sem assinarem, pá. É uma questão prática, quer um ir no seu próprio transporte, que assim já fica. É? A tomas ou o balneário, tarde ou o que consigo, está bem? Quer assinar já? Sim, já. Ah, relativamente, e nós estamos de pé, relativamente à próxima Assembleia Municipal, que temos agora, pela questão regimental, ficamos de dizer. Como sabem, agora ao meio de junho, ao meio de junho, mas um dia devemos acertar, à terceira pode ser de ver, não é? Não, temos de fazer a alteração. Pois, tem que se alterar aqui, tem. Mas então é assim, o Presidente que abertou o fenômeno aqui há uns dias, pedindo para eu fechar o dia na agenda, que era o dia 1 de junho, porque é uma ponte, 31 é feriado, é quinta-feira e é o dia 1 de junho, acho que é uma sexta-feira. É, é uma sexta-feira. É uma sexta-feira, não é? Confirmo. E então, porquê? Porque por causa de um plano especial de reabilitação urbana, que tem a ver com o parque da cidade, estão a decorrer uns prazos de publicação e de audição e não sei o quê, e portanto isto acho que bate no dia 1 de junho e teríamos uma extraordinária por causa disto. É normal, a minha ideia era apontá-la mais para o final do mês, até em coordenação com o dia do município. Pronto, por ali a 29, que fosse a 28 ou a 30, pá, pronto, um dia desses. Portanto, é indicativo, mas vejam lá a vossa agenda 1 de junho e depois a normal ou ordinária seria para o final do mês. Está bem? Pronto. Não sei. Foi acompanhar o setor de estados. É sexta-feira. É sexta-feira também. Pronto, faríamos 28, por exemplo, não era? Fazíamos 28 e estávamos aí para as festas.